Maternal, a folhinha de número 83 tem o que aqui? O triângulo! Dois triângulos. Um, dois. Eles são da mesma cor? Não. Um é verde e um é amarelo. Muito bem. O que é para fazer nessa folhinha, tia Carla? Vamos rasgar papéis nas cores dos triângulos. Então, o verde nós vamos rasgar papelzinho verde. O amarelo, amarelo. Muito bem. Depois que rasgar, colinha e a colagem. Verde, verde, verde. Amarelo, amarelo, amarelo. Verde, verde e verde. Amarelo, amarelo e amarelo. Olha, que lindo! Parabéns, tia Carla. Parabéns, pimpolhos. Nome e data. Beijo!